Olha, após dois anos da mudança do lixão no bairro Altamira, em Picos, para a construção de um aterro sanitário no povoado Valparaíso, os moradores denunciam o que vem enfrentando. São problemas. Entre eles, sabe o que aconteceu por lá? O fim da apicultura. Pelo amor de Deus, naquela região. Vamos acompanhar. Nossa equipe flagrou pneus jogados, animais mortos e catadores trabalhando sem proteção adequada. Cerca de 60 toneladas de lixo são despejadas diariamente nesta área, na cidade de Picos. Eu sou proprietário lá, vizinho, me sinto prodificado. Minha propriedade, por ser na margem da 316, era para ser de grande valor, mas por causa do lixão, ninguém quer de preço nenhum. Já botei até a renda. Não achei nem a proposta. Já alegam que é próximo ao lixão. Em 2014, o município recebeu uma determinação do Ministério Público do Piauí para retirar o lixão do bairro Altamira e construir um aterro sanitário. Esse lixão não era para ser lixão. Ele foi transferido lá da Mirolândia, justamente para cá, porque era um projeto grandioso, onde seria realmente um aterro sanitário, naquelas mesmas proporções que existe hoje na entrada de Petrolina. Foi feito um projeto muito bonito, debatido na Câmara, e hoje a gente sabemos que a Prefeitura não está cumprindo. Vocês podem ver aqui atrás de mim como é que está sendo descarregado o caminhão, a forma precária que a Prefeitura faz a coleta de lixo dentro da cidade de Picos, onde passa de dias e dias ruas amontoadas de lixo, porque a coleta não passa direito. Passados dois anos, o problema veio à tona. Os moradores do povoado Valparaíso, distante três quilômetros do lixão, vêm sofrendo com o mau cheiro, moscas e resíduos de lixo em terrenos vizinhos. Quem mais sofre é a apicultura. De acordo com os trabalhadores da área, os enxames de abelhas estão morrendo devido à contaminação da água de reservatórios na região. Os proprietários de terra vizinho que criam, tem seus criatórios de gado, de abelha, de apicultura, está tudo prejudicado. Hoje a gente não pode secar mais nenhum pedaço de carne para comer uma carne seca do sol, né? Porque quando a gente bota a carne no sol, o mosqueiro toma conta. Até as abelhas que nós temos criatórios de abelhas, até os melos ninguém rende mais. A Secretaria de Meio Ambiente deu um prazo de 30 dias para os problemas serem resolvidos. A Secretaria de Meio Ambiente vai tentar retirar esses pneus no prazo máximo de 30 dias. Até o próximo mês vamos retirar os pneus de lá e proibir que as empresas que trabalham com pneus em picos, as oficinas, as borracharias, entrem no aterro. Vamos fazer mais uma vez a limpeza, vamos retirar esses pneus de lá e proibir que os pneus entrem ali no aterro sanitário. Os outros problemas levantados, que eu diagnostiquei no relatório, a empresa se comprometeu também, dentro de um prazo máximo de 20 dias, já dá uma melhorada no aterro, na questão da limpeza, das células, que tem os lixos, que recebem os resíduos sólidos. Até quem se atreve e mande mensagem dizendo que o que nós estamos mostrando é inverídico. Eu achei... Mas as imagens falam mais do que qualquer palavra. Eu achei essa resposta aí uma gozação. É uma gozação. Nos próximos dias, né, Pedro? Eu achei uma gozação, porque vamos tirar os pneus de lá como se o problema fossem apenas os pneus. Verdade. Não tem aterro, nem tem aterro. O problema é a localização, o problema é a falta de um aterro sanitário. Decente. Decente. O problema é a falta de medidas que permitam, que evitem a contaminação da água, porque está por perto, a apicultura está com problema. Comprometida. Comprometida, certo. O mel de picos, Feitosa, é um dos melhores do mundo. Do mundo, né? É referência. É referência. É referência. Mas desse jeito? Né? Já pensou se manda uma imagem dessa para os clientes, por exemplo, fora do país? Os consumidores. Os consumidores? Os consumidores. As pessoas que compram em larga escala, uma imagem dessa simplesmente acaba o comércio. Eu acompanhei essa história do aterro sanitário quando o Kleber era presidente. Sim. Porque tem uma lei, uma lei federal, que estabelece um prazo para que as cidades construam os seus aterros sanitários. E isso está sendo feito, inclusive, com o acompanhamento do Ministério das Cidades. Sim. E aqui no Piauí é a secretaria do Fábio Xavier das cidades. Sim. Eu acompanhei lá em Picos todo o cronograma. Ele deixou já quase pronto. O rapaz falou da entrevista aí, né? Foi. Um aterro perto de Petrolina. Era para ser um aterro sanitário. Perto de Petrolina. Perto de Petrolina. Cumpri todo aquele rigor, né? É. Mas parou. É um lixão. Mas parou. Está aí. As imagens monstros. Isso aí não... Isso é uma vergonha. Essa imagem foi coletada agora. Depois que sugestou. Isso é uma vergonha. Olha ali, urubu. Tem uma imagem que o vereador vai falando e lá atrás tem um caminhão e o sujeito derramando o lixo. Isso é carcaça, né? É carcaça de animal. Quer dizer, isso aí... Precisa dizer mais alguma coisa? Não. É preciso que as autoridades tenham sensibilidade em notar que vamos imaginar aqui que alguém esteja insatisfeito politicamente porque a gente esteja mostrando isso. Mas tudo bem. Vamos lá então resolver os problemas e manda pra cá que a gente mostra. Uma imagem dessa... Mó prazer. Uma imagem dessa numa reunião da Organização Mundial de Saúde eles com certeza vão propor o Brasil sair da condição de país emergente pra condição de país subdesenvolvido. Não é? Pronto, Feitosa. Você disse tudo. Não tinha a menor dúvida. Você disse tudo, Feitosa. Foi. Foi.